Olá, terceiro ano, bom dia a todos. Hoje a nossa aula é referente ao dia 29 de outubro, componente curricular, matemática, e o nosso objeto de estudo, tá certo? São as figuras congruentes, levando em consideração as figuras geométricas planas e fazendo uma abordagem de todos os assuntos que já foram estudados anteriormente, ok, turma? Então, para início de conversa, eu apresento para vocês o experimento que seguiu na atividade no módulo 4 de vocês, para vocês realizarem em casa com a ajuda de um adulto, é claro, e vem pedindo o seguinte, destaque do material complementar da página 13, as figuras com formatos de triângulo, quadrado, trapézio, paralelogramo e retângulo. Em seguida, sobreponha estas peças as figuras a seguir e verifique quais são congruentes, levando em consideração que nós já estudamos, você vai lá no material complementar, página 13, certo? No módulo 4, você destaca o pontilhado, certo? E você terá em mãos cada figura citada por mim agora. Seguido disso, você vai verificar se, digamos aqui, o triângulo, então você vai pegar o triângulo que você ou decidiu recortar ou que você decidiu destacar da página 13 do material complementar. E você irá colocar, sobreponha, você irá colocar em cima desse triângulo. Então, não pode faltar e nem pode sobrar nenhum pedaço. Se apresentar o mesmo tamanho, as mesmas medidas, significa dizer que são congruentes, ok? A mesma coisa vocês irão fazer com o quadrado, com o trapézio, com o paralelogramo, tá certo? E com o retângulo. Então, mostrando logo abaixo as outras imagens que restam, ok? Retângulo, paralelogramo, trapézio. Então, vocês irão observar que como figuras congruentes que apresentam o mesmo formato, o mesmo tamanho, tem as mesmas medidas, não falta nenhuma medida, mas também não sobra nenhuma medida. Professora, como é que eu posso fazer isso? Você vai colocando a figura que você destacou lá, em cima da figura que você encontrará nesta página, ok? Então, como figuras congruentes, vocês encontrarão o triângulo, vocês encontrarão o paralelogramo e vocês encontrarão o trapézio. Combinado? Na terceira questão, vou pedir para vocês realizarem em casa com a ajuda de um adulto, porque vocês irão utilizar a tecnologia avançada, o computador, para auxiliar nessa atividade, seguindo passo a passo. O GeoGebra é um programa de computador em que é possível fazer construções geométricas e manipulá-las de modo bem dinâmico. Nesse programa, é possível construir retas, ângulos e polígonos. Acompanhe as orientações do professor e, utilizando o GeoGebra, construa duas figuras congruentes, como as representadas a seguir. Então, o GeoGebra, ele é um programa de computador que permite que você venha a construir figuras geométricas planas ou figuras geométricas espaciais e venha a manipular de forma bem dinâmica, tá certo? Então, o primeiro passo, construa aqui um triângulo, tá pedindo para você construir um triângulo usando esse programa de computador. Claro que você irá usar com a ajuda de um adulto, né? Construa um triângulo qualquer na malha quadriculada. É o primeiro passo. Segundo passo. Construa um triângulo congruente ao do primeiro passo. Do primeiro passo, está logo abaixo. Do segundo passo, está um pouquinho acima. Para você saber se é congruente, você vai contar, né? Quantidade de quadradinhos que vai ter que riscar, ok? Nos três lados, né? Formando aí um triângulo congruente. E o terceiro passo, utilize o mouse para arrastá-lo ao local que você desejar. Você deseja deixar acima, ou um pouquinho abaixo, ou mais à sua direita, ou à sua esquerda, tá bom? Então, essa é uma atividade bem dinâmica que vocês irão realizar no computador de vocês. E aqui, o que eu estudei é uma revisão sobre os assuntos que já foram abordados, né? Trabalhados anteriormente. Neste capítulo, estudamos algumas regiões planas, né? Como foi colocado para vocês, contornos. Vimos também algumas características dessas figuras, como a quantidade de lados, que vocês estudaram, né? Quantidade de vértice, não é verdade? Identificamos figuras congruentes também. Vamos relembrar? Então, vamos ver aqui. Regiões e contornos. Eu tenho aqui a região triangular. Você pode perceber que tem três lados, não é verdade? Só que essa região triangular, ela é toda preenchida, está na cor amarela. Mas se eu pedir somente o contorno dessa região, você vai colocar somente, ó, os três lados e não pinta. Não precisa fazer o preenchimento, tá bom? Porque quando se trata de contorno, é somente as linhas formando a imagem, tá bom? Aqui, região circular, a circunferência, não apresenta lados, vocês viram isso. E não apresenta vértice, que é o ponto de encontro, né? Entre os lados, né? Entre as linhas. Então, essa região circular, na cor azul, está tudo preenchida, pintadinha. Mas se eu pedir o contorno, ah, professora, eu posso usar objetos que estão no meu cotidiano, como, por exemplo, uma tampa de uma panela, a boca de um copo de plástico, não é? Pode, tá bom? Então, você aí vai dar origem a um contorno. Então, o contorno é somente a linha, tá bom? Ao redor da imagem e não precisa preencher. Seguindo. Retas. Eu tenho aqui, reta R, reta S. Observando essas duas retas aqui, eu já posso perceber que essas duas retas são retas paralelas, porque está uma ao lado da outra e essas duas retas, elas não se cruzam, ok? Que é uma característica das retas paralelas. Então, as retas representadas ao lado são paralelas, pois não se cruzam, ou seja, elas não se tocam, certo? Elas não esbarram uma na outra. Isto é, não tem pontos em comum, ok? E estudamos alguns quadriláteros. Os quadriláteros abordados nesse capítulo foi o paralelogramo, certo? O retângulo, o quadrado e o trapézio. Duas ou mais figuras que possuem mesma forma, tem o mesmo formato, tem a mesma medida e o mesmo tamanho, eu chamo de figuras congruentes. E o que são essas figuras são congruentes? São figuras que apresentam a mesma forma, a mesma medida, o mesmo tamanho, quando sobrepõe uma sobre a outra, encaixa, certo? Uma na outra. Não sobra nenhum pedaço, também não falta nenhum pedaço. A esses tipos de figuras, nós denominamos, nós caracterizamos e chamamos de figuras congruentes. Ok, turma? Deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Façam as atividades de vocês com atenção, com capricho, com carinho, com esforço, com calma, com dedicação. Ok? Estarei aguardando a devolutiva e desejo a cada um de vocês bons estudos e até o nosso próximo encontro, turma. Um abraço a todos.